E aí, gente, eu quero trazer uma mensagem aqui pra desmistificar esse ocultismo que tem em umas frases aí que as pessoas dizem que tá na Bíblia e não estão. Frases do tipo, vou trazer duas aqui, faça por ti que eu te ajudarei, não tá na Bíblia, isso aí é coisa do cão. E a outra é, Deus ama, detesta ou odeia o pecado, mas ama o pecador, não tá na Bíblia também. Então, cuidado com essas afirmações, se você não vai ler a Bíblia também, não sai espalhando aí, dizendo que é coisa de Deus não, porque você vai pagar um preço muito grande. Quando a mensagem diz, faça por ti que eu te ajudarei, o único versículo que nos arremete um apoio de Deus é Josué, onde ele fala assim, não temas, eu sou contigo. Isaías também diz, não temas porque eu sou contigo, eu te ajudo, mas eu te ajudo, eu sou contigo quando você tá debaixo da minha palavra, quando você tá debaixo da minha autorização, da minha ordenança. Quando você diz, faça por ti que eu te ajudarei, faça por ti. Então, por ti, o que é por ti? É você fazer a sua própria vontade, fazer o seu próprio esforço, fazer a sua própria renúncia, sem uma direção de Deus. Então, Deus não tem que concordar, ele não tem que lhe ajudar nos seus pecados, não tem que lhe ajudar nas suas escolhas erradas. Então, não temas porque eu sou contigo, desde que você esteja debaixo da ordenança de Deus, debaixo da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. E não, eu não faço por ti não, que vai mudar a sua vida, porque você pode quebrar a cara, não vá nessa ideia furada não. Mas a mensagem aqui que eu quero trazer é o Salmo 5, versículo 5, onde fala assim, é onde as pessoas dizem assim, Deus odeia o pecado, odeia o pecado, mas ama o pecador. Olha o que a mensagem diz, no Salmo 5, versículo 5. Essa é a tradução da minha Bíblia, minha Bíblia é fonte de bênçãos. Eu tenho 12 ou mais aplicativos de Bíblia no meu celular, e tenho outras Bíblias também em casa. Cada uma delas, muitas vezes, tem uma mensagem diferente. Eu tenho, a maioria das minhas Bíblias, que eu gosto mais dessa porque é pequena, fácil para carregar. A maioria das minhas Bíblias diz o seguinte, os arrogantes não permanecerão na sua vista. E odeia todos que praticam maldade, ou todos que praticam o pecado. Então, não vá nem sair dizendo que Deus detesta ou odeia o pecado e ama o pecado, não. Ele odeia o pecador, Salmo 5, 5. Se a sua Bíblia não está falando isso, procure outras Bíblias que têm traduções diferentes, porque muitas vezes, os sinônimos passam despercebidos, mas a palavra é abomina, detesta, odeia. Então, se você diz que Deus, você sai pregando por aí que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, vale a Bíblia, porque você está colocando as pessoas no caminho errado. Deus detesta pecador, Ele ama qualquer ser humano. João 3, 16, diz que Ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo, mas por que muitos vão se perder? Por que Ele não vai salvar todos? Por que Ele diz que já conhece os seus eleitos? Porque aqueles que são pecadores, mas que se arrependem, se submetem à vontade de Deus, esse aí, Ele vai ter uma vida plena na presença de Deus. Mas aqueles que conhecem a palavra, sabem que Deus detesta o pecado e continuam no pecado, esses vão se perder, porque Ele diz que aborrece, eles não permanecem na presença de Deus. Então, que vocês venham meditar e vamos desmistificar esses mistérios, esses ditados que as pessoas dizem e atribuem a Deus. Deus é amor e Deus é justiça. Então, não se apegue só ao amor de Deus, se apegue à justiça, porque naquele dia, no dia do juízo final, o que vai pesar é a santidade e a justiça de Deus. Ele não vai ter remorso nenhum na hora que Ele for decretar o aval de cada um, o julgamento, a sentença de cada um de nós. Então, que vocês venham se apegar com Deus e praticar a justiça, a boas obras e não o pecado. Porque Ele odeia o pecado e odeia o pecador. Deus é bom e nós somos maus. Tenha medo quando você se aproxima de Deus de qualquer jeito. Então, tudo de bom para vocês. Se vocês vão acompanhar essa mensagem, que não seja no canal, se inscrevam no canal, abrindo o entendimento. E acompanhem, ativem as notificações e acompanhem as mensagens. Eu tenho postado mensagens diariamente, semanalmente, quando a internet não ajuda. E tenho orado por vocês que estão inscritos ou que acompanham as mensagens, independente de estar inscrito ou não. E compartilhem também, para que mais pessoas venham a abrir o entendimento. E tudo de bom para vocês. Deus abençoe.